A imagem mostra quando o menino atravessa a rua correndo e é atingido pelo motociclista. Ele cai no asfalto. Veja a cena novamente. A mãe dele está estacionando a motocicleta, mas a criança desce e já logo corre para o outro lado da rua. E ele é atingido pela moto. O acidente foi na rua Abílio Sampaio, próximo ao cruzamento com a rua Padre Manuel Bernardes. O menino teve escoriações pelo corpo. Ele foi levado para um hospital da cidade. Moradores reclamam que a rua é mão dupla e é bastante movimentada. E por isso, muitos acidentes acontecem neste trecho. Aqui sempre tem acidente. O pessoal abusa muito da velocidade, estaciona dos dois lados, passa ônibus. Então aqui é diário. O pessoal não respeita, passa muito correndo. Essas duas mãos aqui, eles têm que resolver. Colocar uma mão só ou colocar lombada e colocar proibido de estacionar de um lado. Porque do jeito que está, está para acontecer algo pior. Mas esse não foi o único atropelamento envolvendo criança na nossa região não, viu? Em Serrana, uma menina de seis anos também foi atropelada por uma moto. O acidente foi registrado por uma câmera de segurança. Podemos ver quando o homem pina a moto pela rua. Ele se desequilibra e atropela a criança que está na calçada. A vítima é uma menina de seis anos. Ela teve fraturas no nariz e na clavícula, além de cortes pela boca. Ela continua internada na unidade de emergência do Hospital das Clínicas, aqui em Ribeirão Preto. Com imagens de Rodrigo Galani, Thaís Murari, para o programa do Léo. Música 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 Música